Minha casa era velha Pode parecer estranho eu falar de algo assim O que tem a ver a casa com a vida de cristão? Se pararmos pra pensar, todos somos moradias Também somos casas vivas do Espírito de Deus Mas se formos casas velhas, como poderemos ter? Neste Deus que é perfeito, habitando em nosso ser Se o coração é sujo, como poderá morar? É preciso uma reforma, necessita transformar A mudança é preciso, mas é só possível ser Se somente se deixar, que Ele a faça por você Não preocupe, só permitam a total transformação Ele peça que também transforme o seu coração Que Ele possa demorir tudo de velho que houver E construa casa nova, nova alma e coração Sei que seja a cadáver, que Ele possa lhe morar Ele habitando em você Ele habitando em você Muito melhor irá viver Já cansei, já cansei De oferecer, pra Jesus um velho lar Pra que Ele faça em mim morada Eu preciso, pois, mudar Já cansei, de oferecer, pra Jesus um velho lar Pra que Ele faça em mim morada Pra que Ele faça em mim morada Eu preciso, pois, mudar Eu resolvi mudar de vida Transformar o meu lugar Troquei portas e janelas Construí novas paredes Coloquei novo telhado Pintei tudo, decorei Aumentei a minha casa Aumentei a minha casa E a vida melhorei Pintei tudo, decorei 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 Pintei tudo, decorei